Segura essa garota Ela é um estouro, todo mundo pode ver No salão é a mais bela E a turma toda tá de olho nela Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Ô cunhê, ô cunhê Ela é um estouro, todo mundo pode ver No salão é a mais bela E a turma toda tá de olho nela Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Ô cunhê, ô cunhê Ela é um estouro, todo mundo pode ver No salão é a mais bela E a turma toda tá de olho nela Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Segura essa garota, não deixe ela fugir Ela é demais, eu tô aí Segura essa garota, não deixe ela fugir